Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Ela joga a rapida com força Vamos no avião, te falo legal Sou Calipão, 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 Calipão Carriventa, tá apontando o sexo Calipão, 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 Calipão Esse é o DJ Nego da Zeota, o mais diferenciado dos bairros Vem novinha, vem pra cá, que tu nunca passa fome Tá cansada de fuder, me chamando de teu homem Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta, sustenta no palco te come Sustenta, sustenta no palco te come Ela joga a rapida com força Vamos no avião, te falo legal Sou Calipão, 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 Calipão Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu